E que eu pensei, só queria jogar Tentar ganhar uma vez Eu ia midir e ele não quis deixar Só por eu ser bronze 3 De remendem que ele fidou-lhe sim Perguntei por que e ele disse para mim Eu sou bem, vou na sua lane pra fidar Eu sou bem, seu pentakill eu vou roubar Eu sou bem, ficou espalhando o voe Eu sou bem, e ponho a culpa em você Cê não entende, que eu quero ver Cê dá rendi quando perder Eu pedi calma e midi foi ganca O que ganhar era o meu desejo Nem se mexeu e não veio me ajudar Eu não entendi por que o seu desprezo Perguntei por que tá jogando assim Ele xingou e depois disse para mim Eu sou bem, minha intenção vai te irritar Eu sou bem, até seu red eu vou progar Eu sou bem, no first blood eu já desisto Eu sou bem, se for viajar, jogar 4x5 Cê não entende Cê não entende Tu quer que eu quitte Lixo novo e GG é de 20 Sei que é boa essa parada De rir de si mesmo Mas se eu entro na partida Eu não entro a esmo porque Quando eu tô jogando eu perco a razão Ganhando ou perdendo Eu jogo com coração Minha alma vai no chão Eu sei que é só diversão Mas se eu perder a cabeça Me concedo seu perdão Conexão, uma nação Respeito é bom Sangue que corre nas suas veias Corre nas minhas sons e mãos Euforia na vitória Elegância ao perder Somos todos como um só Vai brincar pra quê? Eu sei que você pode mudar o mundo Time que joga unido É time que ganha junto Sem insultos, sem ofensa Não importa a sua crença Nos campos de justiça Mantenha a decência Experiência é a essência A parada intensa Ignorar e seguir em frente Sem pedir licença Tentar ajudar Tentar ajudar Sem nada a temer Só ganhamos e jogarmos juntos Tentar entender Passa por cima disso tudo Porque isso te distrai Nós vamos ganhar o jogo O jogo só acaba quando o Nexus cai Eu sou o VR Eu sempre jogo pra ganhar Eu sou o VR Pelo menos vou tentar Eu sou o VR Ajuda o time pra vencer Eu sou o VR Eu manjo dos baralhóis E aí Vai, 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 vai! Quê, 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 quê! Legenda por Sônia Ruberti